Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que veio de novo na nova atualização que acabou de sair hoje, dia 26 do 9 de 2023. A gente sabe que os preços do The Sims estão super altos e demora super pra ter desconto, né? Não seria um sonho se a gente já tivesse desconto logo na pré-venda? Pois o sonho se tornou realidade. Na Stunt Gaming, o novo lançamento do The Sims 4 Tomas as Rédeas está com 27% de desconto. De R$ 209,00 tá por R$ 153,73. A Aventura de Crescer tá com 42% de desconto. De R$ 209,00 por R$ 121,60. E Vida do Ensino Médio, que tá R$ 200,00, tá saindo por R$ 85,26 com quase 60% de desconto. Além desses, tem muito mais pacote de The Sims, fora as vastas opções de jogos que tem em catálogo todos na promoção. A Zed Game é 100% seguro, número 1 em vendas na Europa, com mais de 1 milhão de reviews e 5 estrelas no Trustpilot. As chaves disponíveis pra venda são deles próprios, não são de outras pessoas que anunciam ali. Isso torna sua compra ainda mais segura, além de seu atendimento a um suporte 24 horas por dia. Lembrando que na Estante você pode pagar no débito, no crédito, e já me contaram que no futuro teremos ainda mais opções de compra, tá? Na Estante Game você encontra jogos para PC, Xbox, Nintendo, e pra quem tem Playstation tem desconto no Gift Card. Por exemplo esse aqui, que de R$ 300,00 sai por R$ 263,43. Outra coisa bacana que estamos fazendo é um sorteio mensal. Todo último dia do mês, às 9h30 da noite, acontecerá o sorteio e o vencedor poderá escolher qualquer coisa que tenha no site, desde que tenha em estoque e não seja pré-venda. Pra participar é simples, só clicar no link da descrição, criar sua conta e clicar em participar. Não deixe de conferir todos os descontos e promoções diárias que acontecem no site da Estante Game no primeiro link da descrição. Bom galera, vamos começar com a questão de conteúdo personalizado, porque toda vez que a gente atualiza o jogo, o jogo desativa essa opção automaticamente, tá? E o que acontece? Um erro que acontece é a galera entra no jogo, tá tudo desativado, vai na sua família, vê que o pessoal tá careca, sem roupa, sem móveis, sai do jogo e salva o jogo, esse é o grande problema. Atualizou o jogo? Entra no jogo, vem aqui em opções, tá? Opções de jogo, tá? Vem em outro e clica aqui em habilitar conteúdo personalizado e modificação. Selecione esse, se modificação do script também estiver desativado, clica nos dois pra ativar. Tó, provavelmente esteja sim, clicou, ativou, aplica alteração e aí você sai do jogo. Você não entra na família, não faz nada e não salva o jogo. Se você salvar o jogo com o seu sim careca, quando você entrar no jogo novamente, vai ter os conteúdos personalizados no create assim, no modo construção, porém o seu sim vai estar careca, sem roupa, porque você salvou assim. Então não salve o jogo, você bota lá, aplica tudo bonitinho e sai. Clica em sair do jogo e aí você entra novamente. Quando você entrar novamente, o seu sim vai estar com os cabelos, roupa e tudo. Por mais que apareça careca aqui, é só entrar que vai estar lá com o cabelo, todos os conteúdos personalizados do jeito que estava antes. Bom, então agora vamos ao que veio de novo aí, as melhorias que rolou aí, principalmente pro jogo base dessa atualização. A interface de receitas recebeu uma atualização que, olha, já faz tempo que deveria ter vindo. Quando você vem aqui em cozinhar, temos agora esse novo menu com as coisas separadas. Temos aqui, ó, cozinhar, aí tem tudo, tem vegetariano, então só vai aparecer pratos vegetariano. Tem aqui sem lactose, então nada que envolve leite. Carnes, olha só, frutos do mar, que não tem nenhum. E doces, tá? Tá aparecendo poucas receitas porque o nível de culinária dela é um, tá galera? Se fosse mais ia aparecer mais coisas. Mas agora tem aqui tudo filtradinho, eu amei, muito mais fácil da gente encontrar determinada receita, né? Já deveria ter vindo, ó, há tempos do que você ficar rodando, rodando aqui falando, meu Deus, onde é que tá? Agora tá muito mais simples, só clicar aqui que você vai encontrar bem mais rápido aquele seu prato favorito que você queira fazer. A próxima coisa também tem a ver aqui com a cozinha, que é os cupcakes. Agora a gente consegue fazer cupcake direto do fogão. Antes, deixa eu só dar um cheezinho aqui na culinária. Coloquei aqui culinária nível 9, porque sabe como é, né? Isso aqui é o iCheats, tá? Link na descrição do mod iCheats. Na descrição não, no izinho, tá? E bom, mesmo esquema, clica no fogão, cozinhar, vai abrir um novo menuzinho, aqui em doces, cupcake de moca mentolado, cupcake de cenoura, o que mais? Cupcake de boneco amanteigado, refresco de morango. Eu vou clicar aqui pra ela fazer esse cupcake. Uma galera se pergunta, né, tipo, o porquê de só poder fazer cupcake naquela máquina gigantesca. Não tem sentido algum. E finalmente aí eles nos ouviram e agora a gente vai conseguir fazer o cupcake direto no forno. Bom, galera, olha só, ela vai colocar a massa do cupcake aqui no forno. Nossa, eu acho que deu uma lá de bugadinha, vocês viram? Não tem problema, só de poder fazer aqui no forno já é um grande avanço, porque aquela máquina ninguém merece. Vamos só esperar que ficar pronto, que eu já pego a máquina aí por acaso. Você não sabe de que máquina a gente tá falando? Eu vou mostrar pra vocês. Aí, galera, ficou pronto, perfeito. Temos aí o cupcake feito pelo forno. Ainda bem, demorou. E o seu The Sims? Inclusive, galera, já tinha até mod que fazia com que a gente conseguisse fazer cupcake no forno, né? Mas olha só, olha o tamanho da máquina de cupcake. Pra que esse trambolho gigantesco só pra fazer cupcake? Não, olha isso. Ocupa três, seis, nove quadrados. Olha isso. Qual a necessidade pra fazer um cupcake aqui? Não tem, né? Pois é, agora, finalmente, podemos fazer no fogão. E uma coisa bem legal relacionada aos cupcakes é que os bebês, né? Bebê, bebê de colo, pode comer cupcake também. Eles vão ficar felizes ao comer cupcakes. Agora, ao cozinhar, galera, o teu humor, a qualidade dos ingredientes, a qualidade do objeto onde você está fazendo a comida, por exemplo, do fogão, da geladeira, tudo vai interferir no prato final, tá? Antes já interferia, mas de uma maneira mínima. Hoje, agora, tá bem mais, né? Mais real, vamos dizer assim. Se você usa ingredientes ruins, Por mais que você esteja feliz, o cupcake vai sair ruim. Ou se eu sentar nervoso na hora que ele for cozinhar, não vai ficar um prato excelente, como se estivesse feliz cozinhando. Então vai refletir na qualidade da comida aí, o nível de habilidade, o humor atual, a qualidade dos eletrodomésticos, coisa que eu achei bem interessante. Vai refletir mais, né? No caso. Até porque antes refletia muito pouquinho, né? Pra ser bem sincero, refletia assim muito pouco, né? Enfim. Na atualização de hoje também rolou um leve update aqui no pacote de objetos Cozinha Maneira, tá? Os eletrodomésticos, no caso, sendo mais específico, né? A sorveteira do pacote de objetos Cozinha Maneira foi atualizada para que crianças também possam usar. Então vamos fazer um teste aqui. Criar sorvete. Sorvete de chocolate. Agora a criança pode fazer. Ela pega aquele banquinho clássico, né? E faz aí a sua receitinha de sorvete. Bem legal. Gosto. Eu acho que traz, né? Um realismo, querendo ou não, porque isso não é algo muito difícil de ser feito e também um estilo de gameplay diferente, por exemplo. Vender sorvete, né? Não sei. Aí vai da nossa criatividade. Enquanto não fica pronto o sorvete... Ficou. Ficou pronto? Não. Tava experimentando. Outra coisa que atualizaram é... Esses objetos eletrodomésticos, a sua maior parte antes não poderia ser colocada no inventário. Com essa atualização, agora você consegue colocar no inventário do seu sim. Ó, o sorvete ficou pronto. Tá aqui no inventário. Aí você pode fazer o que você quiser. Vender, comer, etc. Né? Ó, tá excelente também. Pega aí uma casquinha. Aí, ó. Já pegou. Eita, vocês viram? O banco deu uma leve giradinha, né? Ó, na moral. Olha o tamanho dessa casquinha, cara. Olha o tamanho dessa casquinha. Isso aqui não é uma casquinha. Isso aqui é uma cascona, né? Enfim, aí se liga. A sorveteira pode ser colocada no inventário. O micro-ondas pode ser colocada no inventário. Além desses, bandeja de drink, pipoqueira, bandeja de bebida, a sorveteira, fonte da alegria, chafariz de bebida gourmet, forno com tecílios de bancada, forno elétrico sem espaço, o dispersa-ondas, que é outro tipo de micro-ondas, o aniquilador de comida. Calma, que eu fiquei um pouco curioso e o aniquilador de comidas é outro micro-ondas. Enfim, micro-ondas, esses eletrodomésticos, cafeteira, em afins, ó, esse daqui, ó, fonte da alegria e tal. Tudo tem como agora colocar no inventário do seu sim. Tudo isso, galera, por conta do novo pacote de objetos, chefe em casa, eles deram essa atualizada pra encaixar melhor no pacote, né? Pra gente poder fazer as nossas comidas, vender as nossas comidas que a gente quer em determinado lugar, sem precisar cozinhar em casa, já fazer direto no local. Eles atualizaram isso, então eu vou conseguir levar o micro-ondas pra esquentar ou fazer algum tipo de comida, a sorveteira pra tentar vender sorvete, café, as comidas, enfim, tudo. Bandeja, ó, a pipoqueira, vou poder vender pipoca, entendeu? Tiveram também, galera, algumas correções de bug, que aí, no caso, eu vou deixar o link da página falando lá tudo bonitinho. Olha que bonitinho o pote, gente. Olha que legal. Nossa, é bem grande também, né? Vocês acreditam que eu acho que eu nunca vi o pote do sorvete do The Sims? Caraca, bonito, né? Legal, legal. Tô pensando depois na questão... Olha, montar a cobertura, tô pensando depois na questão de venda, né? Porque eu já tô pensando no pacote. Enfim, tiveram várias outras correções de bugs, que eu vou deixar o link da descrição do site do The Sims, onde eles falam todas, mas de diferente e novidade, é isso. E aí, gostaram? Curtiram? Comenta aí que eu quero saber. O que eu mais gostei, com certeza, foi o menuzinho, e eu tô super empolgado pro novo pacote de objetos, por essa questão de venda, né? Vocês sabem que eu gosto muito de ganhar dinheiro de forma honesta no jogo, então eu acho que vai ser bem legal pras nossas gameplay. Enfim, comenta aí, galera. Quero saber a opinião de vocês. É isso, vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.